E Fala galera, aqui é o meu amigo e bom galera que tem mais de vocês E galera, hoje eu quero fazer um vídeo né Mano, eu quero fazer um vídeo pra quem ainda sabia já né Ou a galera que não ainda não sabe ainda aí que no canal eu não conheço muito assim né Bem, eu tô falando isso porque cara, não dá muito pra fazer, se esconder não cara Porque tipo assim... Bem, eu vou tá gravando aqui o jogo de NoBread porque esse jogo é bem conhecido aí né Pela galera aí do EBR, né Ou será que não né, ninguém conhece NoBread né Mas vamos lá, vamos falar o que que eu quero falar aqui de vez né Eu quero falar a verdade que eu sou basicamente o B1T1 que foi mais Bem, isso como eu já falei antes Muita gente tem pra saber já Mas, mano, eu quero, eu queria tentar Tentar manter isso até o dia de hoje Bem, amanhã é meu aniversário né E, né, subir pra ele em dia vai ter um... Péssimo dia né Pra caralho Mas eu vou fazer um bom dia pra vocês né Fazer vídeo de manhã né São... 9h43 né Então, assim, cara É bizarro eu tentar falar isso Mas eu queria explicar que... Por que eu quero canal e também Qual o sentido de ter esse canal hoje em dia cara Porque tipo, caramba Todo mundo sempre tem um caso secundário É... pra fazer outra coisa né Às vezes quer fazer vídeo diferente né Às vezes quer... Alguma coisa assim né De fato E no... no caso de sempre No caso é sempre fazer... Um... vídeo né cara Fazer vídeo é a única coisa que importa No caso... Ou... como a gente vai falar É conteúdo né Às vezes fazer conteúdo É sempre algo legal né O YouTube foi feito pra isso Não é... não... O YouTube não foi feito lá pra... Ficar discutindo sei lá o que Essas coisas Mas no caso que a maioria da gente Pessoal sabe o que fazer né Tipo... no caso... Quando você faz vídeo no YouTube Sempre vai ter um bando de filhos da puta Pra... pra... Aí você tá falando vídeo né Tipo... tem... tem caso onde sai Pessoal tá muito é... Friturada pelas visitações E não tem né Não ganha visitações E vai ter... Esse cara aí que ganha sei lá Um milhão Dois milhões de visitações Aí fica como? É... tipo é bizarro cara Eu... Naquele canal lá O único propósito É falar de... De Multiplay Mais né O nome do canal é Bento Multiplay Mais Porque eu... Cara... Eu sou um velho Jogador de Multiplay Mais né Todo mundo tá conhecido Todo mundo... Eu quem assistiu os vídeos aí Sei lá... Mas a pessoa viu que eu jogava Multiplay Mais na antiga né E tipo... É... É foda cara É foda E aliás né Eu sempre... Eu sempre... Busquei mais A saber mais Sobre app né No... Aplicativo Coisa aliás Muito antes Tipo... Quando... É... Quando eu fiz lá um filme Falando sobre... Multiplay Mais vai voltar mano Mano... Só que... A galera sempre fala que... Ah... Multiplay Mais nunca vai voltar Tipo... Usa um argumental De quem falou isso Mas... Isso... Isso ninguém... Ninguém nunca falou Nem o mesmo dono né Do Multiplay Mais falou Até... Naquele canal lá Eu fiz um vídeo falando sobre isso E... Uma coisa que eu quero deixar bem claro Que... Eu falo nisso agora A gente... O cara que... Eu faço vídeo lá Eu ao invés tenho que fazer vídeo lá E... Quando eu for fazendo vídeo A maioria é live né Eu faço sempre live lá Daquele canal É tipo... Mas... Tipo assim... Eu sei que tem um... Tem a plataforma chamada Tweet né A roxinha né Que todo mundo já conhece Que no caso assim... Eu não vou usar pra nada né Não me pergunto O por que que eu não vou usar Tweet Que Tweet... Que Tweet... Tu fala megador de lá Tu sabe... Tu é banido... Tu é banido da plataforma Então... Porque eu não vou pra Tweet Tweet é meio ruim Eu prefiro fazer live no YouTube Tem... Tem um quad também né E uma coisa que eu queria comentar Que eu fiquei muito tempo É... Pra quem não tava... Pra quem não me conhece já Deve perceber que eu tô... Fiquei muito tempo no... Numa plataforma chamada Facebook Mas calma cara Eu fiquei no Facebook apenas Pra zoar mesmo As coisas né Que tipo é foda Pra caralho É foda Foda Futuro é pica cara Futuro... Futuro é show né Aquele meme lá do Xiaomi né É tipo é foda Que tipo mano O tempo que eu tô literalmente Fazendo um vídeo naquele canal Eu devia tá fazendo coisa Nesse canal aqui Ih... Morri que a porra de alguém Me ia tá aparecendo de caralho né Futuro é show... Futuro é pica cara Futuro é pica Mas cara... Eu quero... Eu quero fazer esse vídeo apenas pra isso Eu não tô aqui pra ganhar views ação né Aliás minha views ação é uma coisa bem engraçada né Tô fraca em views ação né Eu falo tanto que... O que o meu canal lá Aquele meu canal é Bento é Multiplemite né Que tem o nome merecido Multiplemite Porque eu sempre falo de Multiplemite Se vocês quiserem... Que eu falo de Multiplemite especificamente né Pra valer Então... Antes que foi mais um vídeo Eu joguei só... Todas as fases do InnoBroid né Eu tô... Tô bem nesse jogo né E eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser jogar né Eu sei que não tem nada a ver com... O... 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 Onde eu vou fazer vídeo Pra vocês nesse jogo aqui É... É quase o mesmo com o lado do Cuphead Ne Que eu joguei naquele canal lá Então... Um jogo que eu joguei naquele canal foi Cuphead Sonic Redent Evil 4 Aí eu continuei naquele canal mesmo cara Não me pergunte porque Então... Assim que falou Então é... Pra me terminar o vídeo agora né Então... Falou Até o próximo vídeo Fui